Música Oi, nós hoje vamos falar sobre ideias para festa de picolé ou sorvete Essa primeira ideia que eu separei é um centro de mesa onde tem um baldinho com uma casquinha de sorvete e dentro no lugar do sorvete é algodão doce Super criativo e também o convidado vai poder levar de lembrancinha para casa Essa é uma ideia de doce que vocês podem mandar fazer que é o chocolate e maçã, pode ser com maçã também, com chocolate em volta e uma casquinha em cima pendurada que vai ficar super interessante na sua mesa de sorvete Eu coloquei aqui uma ideia de bolo, que é um bolo simples não é um bolo muito chamativo, mas é um bolo delicado e fofo que é de picolé, com vários picolés E vocês podem ver que ele está em cima de uma bandeja de plástico amarela que chama muita atenção Aqui é uma opção de lembrancinha, então só vocês comprarem um potinho em forma de sorvete e colocar balinhas dentro Aqui está com marshmallows, mas vocês podem colocar jujuba, chocolate o que vocês quiserem dentro de um potinho de sorvete Aqui nós temos uma opção de mesa para picolé e aqui temos uma cartela de picolé melancia, limão, laranja, maracujá E vocês podem ver que não tem muita decoração fofa é mais pelas cores do picolé e no fundo o destaque do tema da festa que são os picolés Agora eu coloquei uma opção de tubete Tubete vocês podem colocar tanto para decoração da mesa em si como para lembrancinha dos convidados E aí vocês podem fazer de biscuit vários picolézinhos ou sorvetes para colar nesse tubete Essa decoração eu coloquei para vocês verem que é uma decoração como se fosse uma barraquinha de sorvete que além da mesa em si ainda sobe uns pauzinhos e em cima tem o toldinho como se fosse a barraquinha de sorvete e que fica um charme e é super fácil de fazer Qualquer tecido vocês conseguem fazer essa barraquinha de sorvete e conseguir umas chipinhas para fazer esse molde da barraca é super fácil de arranjar Nessa decoração vocês podem ver que os destaques para a decoração em si estão nos doces porque os doces são customizados com o tema da festa e não tem mais nada na mesa que remete a isso de decoração só os doces mesmo Então ter doces customizados é muito importante para uma decoração de uma mesa bem bacana Eu coloquei essa opção para vocês verem o varalzinho de sorvete que tem no fundo da mesa É um fundo super simples mas que chama super atenção porque a parede é branca e os sorvetes são super coloridos E você pode fazer tanto de feltro como nesse caso que ele é tecido grudado no papel Nessa opção vocês tem várias coisas que eu já falei anteriormente Tem uma mesa em forma de barraquinha de carrinho de sorvete Temos o bolo com o topo de sorvete e ainda temos vários sorvetinhos pendurados Essa opção eu coloquei para vocês verem no destaque na frente da mesa com vários sorvetes e picolés na frente da mesa que é tipo um varalzinho que vocês podem fazer com papel e barbante E aí vocês colocam o nome do aniversariante e a idade do aniversariante É super fácil e criativo Aqui temos a opção de pirulito decorado Mais uma decoração para mesa que é brigadeiro de culé E a culé tem no topinho dela um sorvetinho Essa opção eu coloquei para vocês poderem ter uma ideia de bolo que vocês mesmos podem fazer em casa Então é só vocês fazerem um bolo normal Em cima vocês colocam chantilly branco e em volta vocês botam confeito colorido que é granulado colorido Em cima que tem esses sorvetinhos é só você comprar mini casquinha de sorvete e colocar chantilly colorido em cima e ir confeitando com o próprio granulado Biscoitos, né? Biscoitos de sorvete e picolé também para enfeitar a mesa Aqui eu coloquei uma opção de um bolo super chamativo que é muito lindo Aqui uma opção de forminha Então é só vocês comprarem uma forminha normal Essa aqui é turquesa e fazer com papel, pode ser cartolina o sorvetinho e o picolé e colar na frente dessa forminha A mesma coisa com as tags É só vocês cortarem a cartolina ou papel colorido na forma do desenho e colar com palito de dente Aqui nós temos uma opção de convite Então é só vocês fazerem com cartolina ou papel cartão a forma do sorvete e colocar o dizeres ou no verso ou dentro do sorvete Aqui nós temos uma opção super fofa que é uma caixinha em forma de carrinho de sorvete para vocês guardarem as lembrancinhas dos convidados Outra opção de convite Convite impresso, né? Com o formato de um sorvete bem colorido Aqui é uma lembrancinha de biscuit que é um imã de geladeira que também é muito interessante e fofo para você presentear o seu convidado Mais uma opção de lembrancinha é fazer um sabonete em forma de picolé Uma opção super barata de fazer bacana, né? Diferente que o seu convidado vai poder utilizar e ainda decorar o seu próprio banheiro se ele quiser Aqui temos uma opção de bolo que ele é muito alto mas ele é um bolo simples de fazer então é só você botar pasta americana branca no bolo e fazer mini picolés e botar em volta É um bolo super simples super clean de você poder produzir Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado da ideia de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal de comentar e de compartilhar esse vídeo com os amigos Um beijo e até o próximo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho